Olá pessoal, vocês todos bem-vindos a mais um passeio. Estamos aqui no nosso estado do Piauí, município de Luiz Corrêa. Estamos aqui entre uma das mais belas praias que temos aqui na nossa região. Na verdade, é a última praia que faz parte do município de Luiz Corrêa, que é a praia de Macapá. O município de Luiz Corrêa é um dos municípios que fica próximo aqui à cidade de Parnaíba, uns 15 quilômetros. E nesse município, dentro dos municípios litorâneos que temos aqui na nossa região, ele é o que tem a maior extensão territorial nessa parte de litoral. Então, temos várias praias nesse município e uma delas é essa. Essa praia tem uma particularidade porque ela forma essas prainhas ou piscinas e é muito utilizada, como vocês estão vendo, na prática de kitesurf. Então, quando a malé está cheia, ela fica totalmente banhada. E aqui é o ponto final. Então, o outro lado já é o município de Cajuei da Praia, que é a praia de Barra Grande, tá? Então, mostrando aqui pra vocês aqui no finalzinho de tarde, como é bonito essa praia. E o município de Luiz Corrêa, ele tem várias praias. Temos a Praia do Farol, Praia de Atalaia, Praia de Peito de Moça, Coqueiro, Praia do Arrombado, Praia de Carnalbinha, Macapá, Maramá e, por último, a Praia de Macapá, tá? Então, todas essas praias são muito bonitas aqui na nossa região do Biauí, tá? Então, aqui ó, é o ponto aonde você tem um contraste entre o mar e o rio, que você tá vendo o outro lado aqui, já é um braço, né? Uma extensão aqui do rio, tá? Essa praia, ela sofreu e sofre vários processos de mudança por causa da maré, tá? Então, tem outros vídeos meus antigos no canal que mostra essa parte da ola da praia totalmente modificada, tá? Então, mostrando aqui pra vocês aqui a pista, tá? E nessa praia existe vários pulsadas, flats, entendeu? Quem quiser dar uma olhada aí no canal, no Google, vai ter várias informações, tá? De locais muito bem acessível. E aí, por último aqui, mostrando pra vocês aqui, ó, a uma altura, mostrando toda essa área belíssima que a gente tem no nosso estado do Piauí, tá? Então, não deixe de visitar nosso estado, veja aí a região, tá? Temos belíssimas praias, tá bom? E é isso aí, a gente fica por aqui, um forte abraço, lembrando, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e compartilha principalmente as suas redes sociais no WhatsApp, tá bom, pessoal? Um forte abraço e fique com Deus, pessoal. Tchau.